E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, estou aqui começando uma série nova no canal, tá? Youtubers Life. Eu ainda não joguei, eu apenas estive acompanhando alguns episódios em outros canais aí. Achei que o jogo seria interessante trazer aqui pra vocês, tá? Eu espero que vocês curtam e se curtirem já, vão deixando aquele likezão aí, aquele like maroto, pra apoiar a série. Eu quero só ver quantos likes esse vídeo vai ganhar, tá? Quanto mais likes vocês me derem, mais eu vou ter vontade de trazer mais episódios pra vocês, tá? Então, caprichem e bora lá! Eu finalmente consegui! Eu sou o youtuber mais popular. Eu administro a minha própria network. Tem sido um caminho longo e difícil. Esta é a minha história. Beleza galera! Vocês viram a introdução aí? É... Eu sou um youtuber famoso, só que não. E agora a gente vai começar aqui a personalização do nosso personagem. Personalização do personagem, que legal. Tá? Feminino? Beleza? Cabelos... Deixa eu ver um cabelo que combine assim comigo. Ai, não tem nenhum cabelo da hora, né? Mas esse aqui é bonitinho até. Olha esse, que doido! É, eu vou deixar esse aí. Será que tem... Ah, tem cor aqui, ó. Olha que legal! Eu sempre curti cabelos vermelhos. Eu não tenho coragem de pintar o meu de vermelho, mas eu acho bem bacana. Então, eu vou deixar esse cabelo ruivo aqui. Certo? Olha os olhos... Os olhos estão bonitinhos, cara. Estão bem bonitinhos mesmo. Olha que lindo! Olha que zaião! Gostei, gostei, gostei. Todos os olhos são bonitinhos. Esse aqui, deixa eu ver. Olha que gatinha! Linda! Adorei! Bora lá! Não vamos demorar muito com isso aqui, não? Uma boquinha... Não, essa boquinha não. Nem essa, meu Deus do céu. Não, dentinho não. Que coisa, cara! Bora, deixar essa aqui. Deixa eu ver. Hum... Meu Deus, que difícil, cara. Sorria! Sorria! Você está sendo filmada. Ah, vou deixar esse mesmo. O que é isso aqui? Barbe bigode, não. Um chapéuzinho, não. Não quero nenhum. Por enquanto, não. Roupinhas! Olha, roupinhas. Deixa eu ver aqui. Ó! Britinha! Vou deixar essa blusinha aí. Só que vai ser uma blusinha rosa. Assim, isso. Na parte de baixo, quero ver se tem uma sainha. Beleza! Deixa eu ver essa aqui. Olha, essa aqui está show, hein? Gostei! Tá, igual o sapato em combinar, né? O sapato tem que ser pretinho. Ou rosinha. Olha que lindo! Adorei! Muito bem. Esse daqui está ótimo. Óculos? Sim, eu uso óculos. Vamos ver aqui. Olha que legal. Esse não. Esse não. Nem esse. Esse aqui é o mais legal. Depois eles vão liberando outros óculos, né? Bem bacana. Esse aqui é legal pra caramba. Beleza! Agora nós temos que fazer o quê? Personalidade, né? Deixa eu ver aqui. Super estrela. Carregado. Social. Gênio. Festa. Animal. E romântico. Super estrela. Você é o mestre dos vídeos virais e sua meta é fazer mais e mais. Cada visualização ou inscrito conta. Legal! O mestre dos vídeos virais. Eu não sou, né? Mas é o meu sonho, né? Meu sonho. Subseção com dinheiro não é nada novo. Isso aqui não. Eu não sou obcecada por dinheiro nem a pau. Você adora conhecer novas pessoas e se socializar. Conhecer novos amigos é seu hobby favorito. E seu objetivo é ter infinitos contatos na sua lista. Mais ou menos. Gênio. Você não se importa no que os outros pensam. Estudar e aprender coisas novas é divertido e fácil. Você se aplica aos seus estudos. Não. Não é eu. Definitivamente não. Festa animal. Existe algo mais importante do que fama e popularidade? Você se diverte sem muitas preocupações. Por isso tem bons momentos. Romântico? Não sei. Vou ser super estrela, vai. Super estrela. Quem sabe eu consigo ser a mestre dos vídeos virais. O que você quer falar sobre o seu canal? Meu canal é de jogos. Beleza. Só tem jogos. Digite seu nome. Drica Gamer. Beleza. O nome do seu canal. É Drica Gamer. Ok. Eu comecei a fazer os meus primeiros vídeos nessa sala. Eu tinha acabado de me mudar com a minha mãe. E não tenho muitos amigos por aqui. Vamos dar uma olhada nas primeiras coisas que aprendi antes de me tornar o youtuber número 1. Deixa eu ver aqui. Aceitar. Controles básicos. Você pode usar o mouse ou o teclado para controlar a câmera do seu personagem. Objetivo. Gire a câmera. Ah, esse aqui é um tutorialzinho básico e inicial, né? Gire a câmera. Ok. Legal. Zoom com a rodinha do mouse. Ok. Mova seu personagem com o botão esquerdo do mouse. Ok. Que lindo. Ok. Seu primeiro vídeo. Durante aqueles dias eu me divertia fazendo vídeos de jogos que eu tinha na minha prateleira. Aceitar. Eu deixo meus jogos nessa prateleira. Vá até a prateleira e escolha um jogo e um tipo. Escolha um jogo e um tipo de vídeo. Tá. Prateleira. É isso? Não, essa aqui, né? Aqui. Escolher um jogo. Empire Planet. Empire Planet. Empire Planet. Ah, só tem... Acho que só tem esse, né? Gameplay. Só tem esse. Ou tem mais? Eu não sei. Escolha um tipo de vídeo. Gameplay. Aqui. Não. Começar vídeo. Beleza. Webcam. Resolução de vídeo. O que eu tenho que fazer aqui agora? Resolução máxima. Estação 1. Microfone. Seleção de filtro. Modo... O que? Seleção de orientação. Modo direcional. Não sei muito bem o que significa isso. Potência total. 12 volts. Senderização total. A configuração está correta? Configure seu... Ah, que saquinho. Tá, vamos fazer aqui. Vamos selecionar, né? Vamos selecionar, porque ele está mandando a gente configurar. Então, tá. Vamos continuar. Empire Planet 2. Gameplay 1. Olha que massa. Gravando. Roteiro, atuação, som, produção. Ela está gravando. Beleza. Próximo. Crie o seu vídeo arrastando os clipes para a faixa. Ah, é hora de editar, né? Acho que é isso. Processo. Empire Planet Gameplay 1. Qualidade do vídeo 6. Som. Ok. Pós-produção 1. Tá. Eu ainda fico irritada pelo tempo que leva para fazer o upload do vídeo para o canal, né? Mas vou te falar. Ver as visualizações, os inscritos e o dinheiro subindo é sempre emocionante. Além disso, há sempre um comentário que me ajuda a saber se estou fazendo as coisas certas. Eu tenho prova todo mês. Então, eu precisava estudar. Se eu passasse, eu recebia uma recompensa. Mas se eu reprovasse, minha mãe iria de certeza me colocar de castigo. Vida de estudante. Para ir até a escola, eu apenas precisava sair do meu quarto. Certo. Missões. Coloque um jogo em sua vida. Mais visualizado e inscritos à vista. Missões, cara. Que loucura. Clique com o botão esquerdo do mouse sobre a porta do quarto. Escolha estudar. Tchau. Ela foi estudar. Já voltou? Que rápido, hein? Belezma. Belezma. Eu posso sempre verificar se eu estava pronto para minhas provas. Apenas verificando o calendário no meu telefone celular. Mas ir à escola e tirar boas notas não era tudo. Às vezes, eu fazia compras e dava uma olhada em novos lançamentos. Eu não precisava sair da minha casa para fazer compras. Comprar online sempre foi uma maneira rápida para conseguir as coisas. Caramba, mano. Galera, isso aqui é a primeira vez, né? Então, tem esse tutorialzinho louco aqui, né? Clique com o botão esquerdo do mouse no computador e escolha fazer compras. Naquela época, havia apenas três lojas abertas, mas novas eram desbloqueadas à medida que eu progredia. Eu poderia visitar uma delas ou clicar no X no canto superior direito da tela para cancelar. Vamos visitar uma delas. Olha quanta coisa. Eu tenho que comprar alguma coisa mesmo? Eu não estou com vontade de comprar nada. Está tudo tão caro. Eu não quero comprar nada agora, sinceramente. Eu já estava familiarizado com o básico de fazer vídeos e cumprir minhas obrigações. Eu imaginava que o começo seria difícil, mas eu tinha decidido me tornar um youtuber e ninguém poderia me impedir. Eu tinha que fazer isso. É, bom. Enquanto isso aqui, vamos gravar mais um vídeo, porque se a gente não colocar vídeo no nosso canal, não vai ganhar dinheiro. E a moça aqui, parece que está contando a história da vida dela. Ainda está com um computadorzinho em minha boca, resolução baixa, microfone sem filtro. E sabe como é, né? Ainda é pobre. Uma youtuber pobre. Olha lá. Ela já gravou. Tela de carregamento interativa. É, rapaz. Ganhou um pontinho de som aqui, né? Total conseguido. Roteiro, atuação, som e pós-produção. Comentário cantado. Olhar assustado. Grito comemorativo. Escolha sua carta de reação. Vamos nessa aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Eu acho que já está pronto para editar, olha. É. Vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso processo de renderização. No episódio 2 do Empire Planet 2. Olha, está ganhando mais qualidade a coisa. Vamos publicar agora. Agora é aguardar ver se a galera vai curtir, né? Ela está lá, está publicando. Acho que ela está renderizando, na verdade, né? Ela vai publicar já já. Vai fazer o upload. Bom, galera, é o seguinte. Este jogo aqui... Bom, acho que é que o tutorialzinho mesmo acabou. Que horas são agora? Sete horas? Oito horas. A hora passa muito rápido aqui, cara. Hora de dormir. Eu também tinha que cuidar das minhas necessidades básicas. Fome e sede. Se um deles ficasse faltando em energia, ficaria baixo e meus vídeos acabariam terríveis. Além disso, fazer qualquer outra coisa se torna difícil, com certeza, né? Então, é hora de dormir, né? Se eu ficasse com muito sono, ficava sem ideias para novos vídeos, além de qualquer ação, era interrompida automaticamente. Hum? O que que é? Eu tinha que ir para a cama e descansar. Clique com o botão esquerdo do mouse na cama e selecione dormir. É isso, galera. Ela vai dormir. Ela está extremamente cansada porque ela produziu vídeos hoje. E amanhã será um novo dia. Quem chegou aqui? Será a mãe dela? Que susto, mano. A escola me ligou e me disse que você perdeu um monte de aulas essa semana. Deixe o computador de lado e vai estudar. Ih! O negócio está feio, cara. O negócio está feio. Você tem que estudar, né? A gente não pode... Quem estuda tem que estudar. Quem trabalha tem que trabalhar e dar atenção para o trabalho em primeiro lugar. Porque senão, né? Está ferrado. Aqui está escrito um negócio legal. Aqui, ó. It's dangerous out there. Get this. É perigoso lá fora. Realmente. Eu acho que... Bom. Temos missões aqui também, olha. Coloque um jogo em sua vida. Recompensa 78 de SP. Se os jogos são antigos, as pessoas não estão mais interessadas nele. Não espere mais e coloque um novo jogo em sua vida. Seus fãs vão ficar agradecidos. Legal. Vamos só comprar um joguinho aqui. Vamos ver o que tem para comprar. Apesar de que ela não ganhou muita coisa. Ganhou um centavo de dólar. Vamos no Amazing. Amazing on. Lord Battle. League of Giants. Vamos comprar League of Giants. Ok. Tá. Como é que compra? Aqui. Comprar. Beleza. Comprei e gastei 29 dólares. 30 dólares na verdade. 30 dólares. Olha já. Já estou tendo um pequeno prejuízo. Mas pelo menos tem uma missão cumprida aqui. Mais visualizado. Chegou aqui. Opa. Chegou. Chegou. Um joguinho novo. Já vou poder fazer. Né. Gameplay de um novo jogo. Aí ganhar mais visualizações. Mas isso aí vamos deixar para um outro vídeo. Ok. Bom galera. Eu acho que o vídeo vai ficar por aqui. Porque. Assim. O tutorialzinho inicial já acabou. Agora são realmente ações. Aqui eu tenho umas missõezinhas aqui para fazer. E eu vou fazendo aí. Aos poucos. E mostrando para vocês a evolução. Da nossa youtuber Drica Gamer aqui. Ok. Então. Se você curtiu. Deixa aquele like maroto. Faça comentários. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante mesmo. Na divulgação do canal. Ok. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.